O site de hoje transferiu pra mim 10 dólares, que deu aí aproximadamente 47 reais agora em janeiro. Uma prova de recebimento super recente. Vou falar pra você como foi a minha experiência utilizando esse site. Vou fazer a resenha completa, destacar os pontos positivos e negativos. E detalhe, esse site aqui é pouco conhecido e eu ainda não tinha visto aqui na internet nenhuma prova de recebimento dele. Então se você quer conferir essa notícia aí, esse conteúdo fresquinho, vem comigo conferir. E bom, rapidinho aqui, se você quiser entrar nesse mercado da renda extra, aprender como você pode gerar diversos tipos de fontes de renda extras honestas e diferentes aqui na internet, eu vou deixar um presente especial pra você aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp pra que você possa me chamar e eu vou te explicar como você pode entrar para o meu time de alunas do método MHO. Dá só uma olhada nesses depoimentos que eu vou deixar aí na tela passando pra você. São apenas alguns dos resultados que as várias alunas que já entraram no treinamento estão tendo por meio dos métodos ensinados lá no MHO. Então não esquece, no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link pra você me chamar. A dica de hoje é um site e você vai poder acessar esse site, tanto se você tem um celular Android ou iOS. Inclusive eu vou te apresentar e vou fazer a resenha utilizando um celular. O link pra você se cadastrar na plataforma de hoje vai ficar também aqui no primeiro comentário fixado. E agora compartilhando a tela do meu celular aí com vocês, essa daqui vai ser a interface do site. Pode ser que pra você esteja aparecendo em inglês, já que se trata de um site estrangeiro, internacional. Aí basta no Google Chrome, né? Eu sempre acesso os sites pelo Google Chrome. Aqui embaixo no rodapé vai ter essa opção aqui de português. Basta você clicar que já vai traduzir. Se não tiver aparecendo aqui embaixo essa opção, você clica nos três pontinhos aqui no canto superior da tela e vem nessa opção de traduzir, tá bom? É estranho essa tradução de lingotes, mas isso aqui significa a moeda que o site utiliza ali que ele vai contabilizando conforme a gente faz as tarefas. Aqui ele já explica mais ou menos as tarefinhas que nós vamos ter acesso, que são aí pesquisas, assistir vídeos, participar de concursos, jogos. Também tem as famosas ofertas, tá? Então são várias formas diferentes que o site tem pra te oferecer e pra ganhar. Esse é um resumo de usuários cadastrados, a quantidade em dinheiro que a plataforma já pagou para os usuários. E aqui é uma breve apresentação. Você pode simplesmente clicar aqui em inscreva-se agora. E eu quero que você preste bastante atenção nesse passo a passo de cadastro, porque aqui tem informações fundamentais pra você conseguir resgatar o seu dinheiro depois. O site te possibilita se conectar com uma conta do Google. E eu acho isso super prático, somente se atente em conectar aqui uma conta do Google que também seja o seu e-mail de recebimento lá do PayPal. Essa plataforma, por ser uma plataforma estrangeira e internacional, ela paga via PayPal. E não tem nada de errado com isso. Então o pessoal aí que reclama que os sites pagam via PayPal, eu sinceramente não compreendo. Já que basta você criar ali uma conta no PayPal, é muito simples. Fazer todo passo a passo, verificar a sua conta que vai estar ali certinho. As transferências são seguras e eu uso o PayPal há sei lá quantos anos, eu acho que mais de 10 anos e eu nunca tive nenhum tipo de problema. Aqui nesse site em específico, se atente a isso. Em se conectar com o mesmo e-mail de recebimento do PayPal, mais pra frente você vai entender. Você precisa clicar que concorda com os termos de uso, políticas de privacidade. Sempre indico que você reserve um tempinho pra ler, né, e verificar se concorda realmente. Aí você clica aqui em Google e conecta aí a sua conta. Assim que você conectar a sua conta do Google, você vai receber um e-mail como esse pra fazer uma verificação do seu e-mail, né, e ativar o seu cadastro. Essa etapa é fundamental pra que você consiga receber, tenha o seu cadastro ativado e possa realizar as tarefas, né, sem o perigo de não receber por elas. Aqui mesmo, assim que a gente realiza o nosso cadastro, vai ter essa mensagem dessa confirmação de e-mail que é necessário realizar. No canto superior direito, nós vamos ter aqui o nosso saldo em moedas. Então, conforme a gente for realizando as ofertas, as tarefinhas vão ir aparecendo aqui o nosso saldo. Nesses três risquinhos é onde a gente vai ter as opções do menu. E agora você precisa fazer esse passo a passo que eu vou te mostrar sem falta, ele é muito importante. Você vai clicar aqui no seu nome, vai selecionar essa opção aqui, ó, de configurações. E aqui tá vendo que tá selecionado dados básicos? Você vai clicar nessa flechinha e vai selecionar a opção de pagamento. É muito importante que aqui você vincule a sua conta do PayPal pra que o site faça os pagamentos pra você. Isso porque no momento do saque, eu também vou te mostrar aqui nesse vídeo passo a passo de como sacar, ele não te pede e-mail na hora que você tá resgatando. Ele vai pagar automaticamente, ele vai transferir quando você solicitar pagamento pro e-mail que você cadastrar nessa etapa. Por isso, faça isso, tá? Não esquece, porque senão depois lá na frente você não consegue receber. E indico, é claro, que pra unificar todas as informações, você cadastra aqui o mesmo e-mail do PayPal que você utilizou aí pra se conectar no site. Assim, você evita estresse lá na frente de ter algum erro com o seu pagamento. Pra você vincular a sua conta do PayPal, você vai clicar aqui, você vai digitar o seu e-mail do PayPal, depois vai clicar aqui em salvar pra vincular, vai fazer todo o passo a passo, né, todo o processo e pronto, vai estar resolvido. Você não precisa mais se preocupar com isso. Voltando aqui pra tela inicial, vou clicar de novo nos três pontinhos pra você ver que tem essa primeira opção aqui de ganhar lingotes. Lembra que lingotes aí é a moeda aqui da plataforma. Então aqui o site oferece várias formas de ganho. Ofertas, pesquisas, pesquisas diárias, vídeos e aplicativos para Android que seriam aí aplicativos pra você testar no celular Android e ganhar pontuações. E aí, tá gostando de conhecer esse site praticamente inédito aqui na internet? Então não esquece de deixar o seu like pra fortalecer. Também já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma dica que eu trago aqui semanalmente pra vocês envolvendo esse universo da renda extra online e formas de você empreender de casa em home office. Bom, então vamos começar aqui com a primeira opção que seriam as ofertas. O site, ele tem vários roteadores. Pra você alternar aí os roteadores pelo celular, você vai clicar aqui nessa flechinha e olha só a quantidade de roteadores. Roteadores são empresas que disponibilizam essas ofertas. E aqui, empresa, aqui não vai faltar. Vou selecionar um exemplo aqui, a Adgem, que é uma empresa que eu gosto bastante. Sempre realizei várias ofertas, sempre pagou direitinho. Só que assim, todos esses roteadores, eles são legítimos, tá bom? E aqui, olha só, a quantidade de aplicativos pra você testar. E aqui do ladinho tem as recompensas que você vai ganhar por testar cada aplicativo desse daqui. Pra você realizar uma oferta, você vai clicar em cima da oferta que você deseja. E aqui vai aparecer todo o passo a passo do que você precisa realizar pra ganhar essa recompensa. Veja que aqui o passo a passo acabou não traduzindo, mesmo eu estando com o tradutor automático ativado aqui embaixo. Então, o que eu faço aqui no meu celular? Eu seleciono o texto que eu quero traduzir. Tá vendo que ele habilitou essas opções aqui em cima? Eu venho aqui nos três pontinhos, clico em Pesquisar na web. Ele vai abrir outra aba aqui pra mim. Eu vou selecionar aqui Copiar. Vou clicar aqui nesse quadradinho que são as abas que eu tenho em aberto aqui do meu navegador. Eu até tô com uma aba aqui do Google, ó. Eu só vou digitar aqui Tradutor. Aí eu simplesmente colo aqui o texto, né, que não traduziu ali direito pra eu entender o que é que essa oferta tá me pedindo. Então, o primeiro passo é instalar e jogar dois aplicativos de parceiros dentro do aplicativo num período de 30 dias após a instalação. Então, presta atenção, ó. Essa oferta aqui, eu vou receber ela depois de 30 dias cumprindo esse passo a passo. Por isso que é sempre importante você ler e entender o que a oferta tá te pedindo. Ai, Fran, todas as ofertas vão demorar 30 dias? Não, depende da oferta. Tem umas que não vai precisar esperar tudo isso. Ó, vou pegar outro exemplo dessa tarefinha aqui, tá? Essa tarefa tá pagando 20 pontos e é uma tarefinha bem simples. Mesma coisa, acabou não traduzindo? Eu vou copiar aqui o texto. Vou clicar aqui na aba que eu tenho com tradutor automático, ó. Vou limpar e vou colar o texto novo sem dificuldade nenhuma, tá? Ó, aqui eu não preciso esperar 30 dias. Aqui é 24 horas após a instalação. Então, eu vou instalar o aplicativo, vou abrir, vou jogar dois jogos e em 24 horas após a instalação eu vou poder resgatar os meus pontos, né? E vou ganhar a minha recompensa. Então, por isso que é importante aí você ler e verificar o que cada oferta pede. E assim, gente, tem vários aqui, ó. Vários aplicativos diferentes. Tem umas que são mais... Exigem mais passo a passo, mais etapas, porém elas pagam mais. E vão ter aqui aplicativos mais simples, né? Mais fáceis de realizar a oferta e que vão te pagar menos pontos. Uma dica bônus que eu tenho para te falar em relação a ofertas é que, como eu te falei aqui, ó, tem vários roteadores diferentes. E o que acontece é que, às vezes, a mesma oferta está disponível em um roteador, porém está em outro roteador pagando mais. Então, se você achou aqui uma oferta legal e você está com tempo, dá uma pesquisada, ó. Por exemplo, esse daqui do reloginho, né? Do aplicativo do reloginho. Está pagando 20 pontos. Às vezes, a gente consegue achar essa mesma oferta em outro roteador pagando mais pontos. Então, já fica essa dica, ó, bem legal para você aí que gosta de realizar ofertas. Vamos clicar aqui nos três risquinhos novamente e vir aqui no próximo método de recebimento que, basicamente, aí são as pesquisas remuneradas. Essas pesquisas aqui são necessário perfil consumidor. Inclusive, aqui, ó, ele já está me pedindo para atualizar algumas informações para que o sistema possa enviar mais pesquisas. Então, essas informações aqui, pessoal, elas são essenciais para que a plataforma consiga entender aí o seu perfil e te enviar mais inquéritos remunerados. E aqui nós temos dois menus. O de pesquisas, que são as pesquisas da própria plataforma. E aqui nós temos essa opção aqui de pesquisas diárias, onde nós temos vários roteadores diferentes de pesquisas, tá? Tem, por exemplo, aqui a Paul Fisch, a CPX, a Iuno, Imbraim. São todos roteadores legítimos de pesquisas remuneradas que realmente pagam e que são necessários ter perfil consumidor. Se por acaso você não sabe o que é perfil consumidor e aí nunca ouviu falar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo que eu tenho aqui no YouTube que eu dou várias dicas sobre perfil consumidor. Vamos seguindo aqui, então, para as próximas forminhas de ganhos. Nós temos também a opção de assistir vídeos, mas eu já adianto que esse é o método que você ganha menos pontos. Tem alguns roteadores aqui, né, para você conseguir assistir os vídeos. E tem um detalhe também que está disponível apenas para quem utiliza aí celular Android. É essa a opção. Apenas essa a opção. As demais, quem tem iOS e acessar ali pelo navegador vai conseguir também. Para você acessar, você vai clicar aqui em ir em alguns desses roteadores que aparecer aí para você e vai ter aqui toda a descrição, né, de como que vai funcionar. A plataforma vinculada é a Raidout TV. É uma plataforma, assim, que lembra bastante o YouTube que tem vídeos que aparecem em anúncios. Aí você precisa ter uma conta na Raidout TV. Se você não tiver uma conta, você precisa criar nesse primeiro acesso para que os pontos que você acumule dentro da Raidout TV você transfira aqui para esse site, tá bom? Mas, como eu disse, né, esse é o método menos lucrativo, digamos assim, de você conseguir pontos aqui dentro desse site. Os métodos mais interessantes vão ser por meio das pesquisas remuneradas e também das ofertas. Para começar, você clica aqui em Start Earn e ele vai te redirecionar aqui para justamente, né, a plataforma da Raidout TV. Não tem problema aparecer esse nome diferente, tá, pessoal? Te redirecionou para o site certo, mas é que a Raidout TV ela mudou de nome recentemente e em algumas plataformas ainda não atualizou essa informação. Aí só não esquece de fazer o seu login na Raidout TV e se você não tem um login, criar, né, fazer um login aqui do zero. Aí você deixa os vídeos passando aqui, vai contabilizando os seus pontos para depois você transferir ali para o site Offer to Cash. E essa última opção de aplicativo Android ele vai te redirecionar aqui para Google Play para que você instale o aplicativo do site Offer to Cash. Ah, Fran, por que você não falou desde o começo que tinha o aplicativo? Bom, porque eu venho testando esse site há algum tempo e eu notei que o aplicativo às vezes travava. Eu acredito que ele ainda está em desenvolvimento, tanto é que ele ainda não tem muitos downloads, mas nada impede de você testar aí o aplicativo, eu preferi utilizar ele na versão web, na versão navegador, mas fica a informação de que tem o app e se você quiser você instala para testar. Porém, se ele começar com instabilidade, eu recomendo que você volte a utilizar a versão navegadora ali pelo Google Chrome, certo? Esse site oferece a opção de você convidar amigos caso você queira. E eu estou te passando isso a título de informação já que estou resenhando o site, mas não é obrigatório. Se você quiser utilizar ele sem convidar ninguém, você consegue inclusive consegue resgatar o seu saldo sem problema algum. E agora vamos aos mínimos para saque e para isso eu vou selecionar essa opção aqui de resgatar e depois eu vou vir aqui em comprar. Apesar de estar escrito ali na tradução comprar, na verdade é aqui onde você vai fazer a troca dos seus pontos por dólares. O site paga em dólar o que é ótimo já que o dólar está aí muito mais valorizado que o real e o mínimo para resgate são 3.770 pontos que você vai conseguir converter para 5 dólares que o dólar está oscilando bastante mas na cotação atual aí vai dar em torno de uns 24 reais. E como eu mostrei lá no início do vídeo eu já fiz um resgate aqui dentro do site gravei a tela do meu computador e vou deixar agora passando para você aí o take com o passo a passo de como resgatar o seu bônus. Roda o take. Para realizar o saque é bem simples a gente vai acessar a plataforma clicar em resgatar depois nessa opção de comprar lembrando que você pode traduzir aí a página e aqui nós vamos ter as opções o mínimo de resgate é 5 dólares mas aqui eu tenho saldo suficiente para resgatar 10 dólares então é essa opção que eu vou selecionar. Aí é bem simples aqui vai ter a descrição do bônus todas as confirmações a quantidade de pontos que a gente vai converter qual valor nós vamos ganhar no meu caso aqui 10 dólares aí basta você clicar aqui em pegar depois basta clicar em confirmar e está pronto ele não pede para você preencher nenhum endereço de e-mail do PayPal porque ele vai transferir para o e-mail que você se cadastrou por isso a importância de você já se cadastrar nesse site com o mesmo endereço de e-mail do PayPal. Aqui no caso atualizei a página já foi debitado do meu saldo o valor que eu saquei e esse daí é o comprovante de pagamento que eu recebi por e-mail demorou aproximadamente 5 dias úteis. Em relação ao tempo que eu demorei para acumular o mínimo para resgate isso vai variar muito de acordo com as tarefas que você consegue pegar ali no aplicativo. Se você por exemplo consegue responder pesquisas remuneradas todos os dias isso também é fundamental bem importante para te ajudar a acumular os pontos mais rápido. Eu demorei aproximadamente 45 dias para atingir esse mínimo de resgate de 10 dólares que você viu aí no take anterior mas eu reforço que isso vai depender muito da dedicação que cada pessoa vai ter ali dentro da plataforma dentro do site. Na minha opinião vale a pena porque se trata de um site legítimo e para você que gosta de responder pesquisas e realizar ofertas vai ser aí uma opção bem interessante que realmente paga e ele demorou para fazer a transferência lá para a minha conta do PayPal mais ou menos aí 5 dias úteis o que é considerado um prazo de pagamento até rápido comparado aí a outras plataformas. Bom e para você que chegou até o final e quiser conhecer o método MHO para aprender como gerar várias fontes de renda aqui na internet não esquece que o link do meu WhatsApp vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. Também te desafio nesse momento a comentar a nossa frase secreta aqui embaixo ganhando em dólar em 2024 para eu poder reagir e responder o máximo de comentários de vocês. Um abraço e te vejo na minha próxima dica. Tchau, tchau!